E o Conselho Monetário Nacional decidiu fixar em 4,5% a meta para a inflação de 2018, com tolerância de 1,5%. Isso significa que a inflação de 2018 pode chegar a 6%, que estará dentro do limite tolerável. Para o ano que vem, a meta foi mantida em 4,5%, com tolerância também de 1,5%. Essa meta é a mesma que o governo adota desde 2005, mas o limite de tolerância foi diminuído de 2 para 1,5%. De acordo com o Banco Central, a meta foi decidida avaliando a situação econômica interna e externa.